E, claro, foi um ano espetacular, um ano intenso, um ano meteórico para todos nós. Chegamos nessa casa em 1º de fevereiro e na primeira semana, logo, deputado Antônio Henrique, nós fomos surpreendidos pela criação, aliás, por uma mensagem aumentando o ICMS. Todos nós da oposição tentamos de todas as formas barrar e votar contra essa mensagem, mas ela foi aprovada. Eu me lembro ainda, deputado Cláudio, nós alertamos, eu alertei nessa tribuna que isso ia impactar na cesta básica. E os deputados da base do governo disseram que é isso, deputado, isso é mentira, e etc. E fizeram todo aquele jogo contrário. Nós estamos fechando o ano. Adivinha o que está em discussão nessa casa? Uma matéria revisando o ICMS. E, para não dizer que sou eu que estou afirmando, a mensagem do governador, ela afirma, ela confessa o que eu disse. Os produtos da cesta básica sofrerão aumento de carga tributária, passando a sofrer oneração tributária, cujas cargas respectivas serão de 7,78% e 13%. O governador assumiu que, a partir de janeiro, se ele não fizer essa modificação na lei do ICMS, claro, a cesta básica vai aumentar. Foi o que a gente previu. E aí a casa está se debruçando sobre uma nova mensagem para tentar frear esse impacto na cesta básica. Porém, sociedade e povo cearense, é só nos itens que compõem a cesta básica. Eu quero saber hoje qual é a família cearense. Não é de classe média, não. É a família do pobre também, que quer ter o direito de comprar alguma coisinha a mais para ali incrementar a merenda do filho, fazer um almoço um dia diferente. Não se preocupem. Vai ser impactado, sim, porque aqueles 2% que foi aprovado no início do ano, repetindo a mesma coisa que o governador Camilo fez. Camilo aumentou o ICMS quando chegou no Executivo. É o Mano aumentou o ICMS quando chegou no Executivo. Ontem conseguimos a primeira mensagem positiva esse ano para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o aumento da ISO, a questão do fardamento. Mas a gente sabe que existe muito mais a se fazer. Agradecer ao povo cearense. Ao povo cearense que nos acompanha pelas redes sociais e tem engrandecido o nosso trabalho. Espero que em 2024 a gente possa dar continuidade a esse trabalho, fazer aqui uma oposição sempre crítica, sempre propositiva. Enfim, gente, um Feliz Natal para todos. que Jesus possa nos abençoar, encher o nosso coração de paz, de esperança de que a gente tenha um Ceará cada vez melhor, um Brasil cada vez melhor. Mas o Brasil cada vez melhor. Mas o Brasil cada vez melhor.